Salve, salve, rapaziada, que se liga na transmissão, a melhor transmissão do melhor São João do planeta, que é aqui em Jeremuabo City. Eu tô aqui, papai, com essa galera que destrói um dos shows mais aguardados desse casting do São João de Jeremuabo 2023, Banda Forró Brasil. Que maravilha, vai ter muita coisa boa, minha amiga Bia. Seja bem-vinda, Jeremuabo, querida. Meu querido, muito obrigada pelo carinho com a Forró Brasil e com toda a minha família Brasil, né, que você sabe bem que você já é de casa. Ah, eu sou de casa. Adoro. E a gente tá muito feliz em estar nesse São João maravilhoso de Jeremuabo mais uma vez. Trazendo muito forró e muito piseiro, que eu já lhe disse, né, que a gente tá numa pegada aí, inovando, fazendo forró das antigas, um atual, que você já tá ligado como é que funciona. O bicho vai pegar aí, eu tô sabendo que eu vou, inclusive, dar canje. Se me chamar pro piseiro em cima do palco, quem vai coisar tá aqui, eu me aviso logo. E é mesmo, é? Eu duvido muito. É mesmo? Eu duvido muito. Rapaz, confie no coroa, rapaz. Eu duvido muito. Eu vou aguardar, eu vou aguardar. Então vamos aguardar vocês vão conferir daqui a pouquinho. Meu parceiro, eu quero agradecer em nome do meu amigo Dedé Brasil, de toda a família Forró Brasil, que inclusive a minha esposa pegou uma ponga, sabe o que é uma carona? Pegou uma ponga na van da banda. Meu irmão, e aí parceiro, como é que tá? Gogó afinado, muita coisa boa pra essa noite, Jerem? Nem fale, viu? Agradecer mais um ano aqui, nessa cidade maravilhosa. Agradecer meu prefeito, Deri de Paloma. Bora, Deri! Cheiro pelo convite e é isso que minha amiga Bia Brasil falou, reforçando. Você não vai perder. É, com certeza. A praça já tá lotada e vocês conferem agora como foi Forró Brasil, esse showzaço aqui em Gerecite 2023. Gerecite 2023 Gerecite 2023 Gerecite 2023